E aí, Davizinho, onde você tá? No... O que é isso? O maior pequinho em São Paulo da América é a Latina. Ah, é? Onde fica? No Parque de São Caetano. Ah, é? Hoje é que dia? Domingo. E aí, você tá animado? Eu tô animado. Eu tô animado pra todo mundo.